Eu tô de volta aí com o nosso papo com Vandinha Lopes, aqui pelo canal Papo de Axé, também pelo Instagram da Vandinha, Vandinha Lopes Oficial. Estamos aqui respondendo perguntas que vocês deixam no nosso canal. E hoje, Vandinha, tem algumas perguntas ainda sobre sonhos, com interpretação de sonhos. Tem feito uma diferença toda grande para as pessoas. Isso é muito bom. A Eliane Gomes falou, Vandinha, sonhei sentada na praia, na areia, olhando para o mar. Em cima do mar tinha uma imagem de emanjar e um barco. Depois eu fui para outro lugar que tinha uma mesa com sobremesa e em cima tinha um quadro com emanjar. O que significa isso? Esse sonho pede para que você esqueça todo o teu passado e comece a refletir o teu hoje. Então, o que ocorre? Essa pessoa, qual o nome? Eliane Gomes. Então, Eliane, tenta esquecer, deletar todo o teu passado, é o significado desse sonho, para que você possa, a partir de hoje, caminhar em frente, sem trava, sem medo, o mar, emanjar. Tudo isso significa transmutação, que o mar, na verdade, nem todos conhecem, mas é a calunga grande. Então, nós temos a calunga pequena, que é o cemitério, e a calunga grande, que é o mar. Então, esse sonho de calunga grande que ela teve, significa o que? A transmutação, o esquecimento do teu passado e o renascimento para o teu futuro. Então, esse sonho significa, se você quer que a tua vida ande, se você quer mudanças, filha, esqueça todo esse passado e recomece uma vida nova. Quem também sonhou com o orixá foi o Ernesto Silva. Ele falou, Vandinha, sonhei com o xalá e com o lago de lama. O que significa isso? A lama significa medos internos, bloqueios interiores, e esse sonho, ele simboliza andamento em círculos, travas, insegurança. Então, o símbolo desse sonho significa, comece a confiar também um pouco mais em si. Lute pelos teus objetivos, encare a tua vida e aceite as tuas realidades. Corra atrás dos seus sonhos. Então, esse sonho pede para que ele desbloqueie o caminho, para que ele acredite mais em si próprio. A presença do orixá, o xalá, está sempre ligado à fé, né? Isso, a renovação. E a lama significa desbloqueio, né? Ou sonhar com lama é marasma, é dificuldade. Então, saia de todas essas dificuldades internas e entre numa fase nova. Oi, gente! Eu estou aqui com a Vandinha para uma novidade, né, Vandinha? Agora, você de casa também pode participar do nosso Papo de Axeda, nosso Papo com Vandinha Lopes, mandar sua pergunta, gravada por celular. A gente está com um número onde você grava seu vídeo até um minuto, né? Isso, é muito bom! A pessoa pode conversar com você, mandar o vídeo e a Vandinha vai responder aqui no programa, né? Vai ser um grande prazer estar respondendo, tá? Vai ser um grande prazer. Pode mandar todas as perguntas, que eu vou estar aqui super aberta e com o coração imenso para responder com todo o carinho do mundo. Gente, olha, grava seu vídeo até com um minuto de duração. Se der, grava-se no horizontal, que vai ficar bem melhor para a gente poder ver. A gente está aguardando a sua pergunta, com a sua dúvida, o que você quiser perguntar para a Vandinha, né? Axé! É o Papo de Axé com Vandinha Lopes mais perto de você. Obrigada! A Vandinha Lopes mais perto de você. Legenda por Sônia Ruberti